E aí, pessoal! Beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho Tazena, aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje, galera, estamos aqui pra trazer pra vocês Mas, um vídeo aqui de Among Us no Minecraft pra vocês, né? Só que hoje a gente tá aqui com uma pia muito da hora Que literalmente simula o jogo verdadeiro, né? Mas, então, porém, meu objetivo hoje é trollar geral sendo um impostor, mano Vamos ver se a gente vai conseguir essa parada aqui, ó Só pra constar, comecei sozinho Porque a minha intenção realmente é ser um impostor, mas eu não sei se eu vou conseguir Então, a gente vai tentar, fechou? Então, vamos lá, vou chamar os moleque aqui pra gente começar a nossa primeira partida Liga, ó, já entramos aqui meio que no mapa e tudo mais Eu acho que a galera tá um pouco lagada, né? Porque eu acho que de começo já fica um pouco lagado E a gente não consegue sair, beleza? Saímos, gente! Bom, a minha intenção aqui, velho, é muito simples, né? A minha intenção é tentar ser o assassino, velho Eu quero trollar a rapaziada, entendeu? Daquele jeito, daquele naipe, fingindo que eu sou meio que o... Olha os caras, olha os caras Fingindo que eu sou... Não, sendo meio que um impostor, entendeu? E essa é a minha intenção Mas, seguinte, ó Pra gente jogar esse modo aqui de jogo A gente tem que apertar shift e clicar aqui com o botão direito E aparece meio que a task que a gente tem que fazer Que são as missões Hum, já sabotaram, ó Já sabotaram o lugarzinho aqui, mano Só pra constar, assim Eu tenho uma task na cafeteria E a cafeteria, se eu não me engano, é aqui, não é? Deixa eu fazer aqui o task A cafeteria, exatamente Eu tenho que fazer alguma dessas tasks aqui, ó Deixa eu ver É aqui? Tá, não é aqui Não é aqui que eu preciso fazer Tá, o Stan tá perto de mim, mano Tem que ficar ligeiro porque o Stan é pilantra, velho Stan é pilantra Eu só não sei porque que tá dando uma lagadinha, velho Aqui, ó É a task que eu preciso fazer aqui, ó Calma aí, calma aí Sai fora, Stan Eu tenho que ficar ligeiro, rapaziada Qualquer momento eu posso encontrar, ó Alguém pilantrão, entendeu? Que vai tá querendo meio que me sabotar no rolê, filho Vai querer me sabotar no rolê Tá, a galera tá fazendo as tasks lá, velho Por que que eu não tô sendo teleportado pra task? Hã? Hã? Acho que é porque Será que eu preciso fazer a eletrical primeiro? Deixa eu apertar de novo aqui só pra ver O airpon Tá, vamos lá nesse airpon aqui Porque essa aqui que eu tô Não quer funcionar, não Tá, o airpon Que isso, velho? Reator? Reator, reator Reator pra cá? Não, não, aqui é o airpon Ah, eu vou fazer o airpon A galera arruma lá, filho Tô nem aí Tá, o que eu preciso fazer É meio que tirar tudo isso aqui, ó Então vamos arrumar isso aqui Calma Vamos quebrar tudo Olha que da hora que é, mano Simula literalmente o joguinho, mano E a gente precisa coisa Ih, se arrumaram, beleza Meu Deus do céu, mano Pelo menos os meninos não arrumaram lá Porque senão a gente ia se lascar, velho Meu Deus do céu Fechou? Foi, foi Consegui aqui, ó Cast completada Beleza Agora a próxima que eu tenho que fazer É lá no reator E pra mim no reator Navegação Nossa, o reator é do outro lado, velho Reator de segurança É pra cá Mano, tá lagando muito, velho Eu não sei por que que tá lagando assim Deixa eu ver aqui em... Em video settings aqui, velho Calma aí Eu vou deixar isso aqui no mínimo No mínimo, velho Calma aí Aí, ó Caraca, laga muito esse rolê aqui, velho Opa, eu tenho coisa pra fazer aqui Esse aqui é o stun, né Tá, tem que ficar ligeiro com o stun, mano Tem que ficar ligeiro com o stun Tá, navegação Eu tenho um test pra fazer aqui, velho O que que eu não quero deixar eu fazer? Hã? O que que eu não quero deixar eu fazer? Hã? Pera aí, pera aí, gente Pera aí, eu vou entrar na cal Rapaziada Quem foi? Opa Mano, eu não vi nada Foi o meu João que foi de base? Tá, ó Foi O que que aconteceu? Não, não, calma Pelo que eu tô vendo aqui Pelo que eu tô vendo aqui O Tigé reportou exatamente E o meu João foi de base Tá, o que que você tem a dizer? O Tigé Olha só Eu tava no motor de baixo Eu vi o Big Aí o Big subiu Aí eu subo Vou pras câmeras Tem o corpo lá Tá, se defenda, Big Então assim, Big Se defenda Simplesmente ele veio Tava me seguindo Eu só comecei a subir E vim pra cá Pra cafeteria Eu não vi corpo nenhum Se ele tá falando que viu corpo Porque foi ele Puxi Eita, isso Bom, olha Fazendo minha test Que é ali embaixo Eu passei Ó, o que eu fiz Eu fiz uma castzinha lá Que eu tinha que quebrar Uns blocos, né E tudo mais E aí depois Logo que eu saí Eu encontrei o Estão O Estão passou por mim E aí, de repente Puf Tamo aqui agora Entendeu? Então foi isso que eu vi Ó Eu vi Estão E o Tijé tava me seguindo O Kiki eu não vi Eu não vi o Kiki Eu tava Eu encontrei com o amarelo E com o vermelho Lá na hora que deu O problema nas luzes lá Foi na hora do reato Foi na hora do reato Aí eu vim pra cafeteria Fiz uma quest aqui Da cafeteria E depois Parti pra quest Lá pra frente ali, ó Que eu não sei o nome lá Senti confiança Senti confiança Senti confiança Aí eu fiz a quest Lá da areia vermelha Que se abre lá E cai a areia vermelha A gente precisa votar, velho Eu vou votar aqui Porque eu acho Que tem um cara Que é pilantra Eu também Eu votei Tijé, mano Eu votei Tijé, velho Eu não votei Eu também tô achando Ele nem falou que fez task nenhuma É, exatamente Mas tudo bem, ó Foi Acabou, acabou, acabou Todo mundo muta Mano, que joguinho da hora, velho Que joguinho da hora, velho Na moral mesmo, rapaziada Tá, eu tenho que ficar ligeiro então Com o Tijé, mano Eu tenho que ficar ligeiro com o Tijé O Tijé ele é um amarelinho, né Tá, o Tijé é um amarelinho Infelizmente o meu João foi de base Mano, eu vou descer mais ainda Essa parada aqui Eu vou deixar no mínimo do mínimo, mano Não tem porquê deixar tudo Tá, ó O meu João até saiu do jogo Calma aí Eu tenho que ver qual o cast que eu tenho aqui agora pra fazer Airpon Tá, eu preciso ir pra esse Ah, o Airpon é aqui, ó É literalmente aqui Será que Qual que é que é pra fazer aqui? Será que é aquele mesmo que eu tava? É esse aqui, ó Calma Como que eu faço isso aqui, velho? Aí, foi, foi, foi Tá, aqui a gente precisa apertar esse botãozinho Eu acho que essa aqui é do download que tem no joguinho Olha só que da hora, mano E o Tijeri tá passando perto de mim, mano Esse pai tá querendo pegar confiança, tá ligado? Mas eu vou completar a cache Completei Tá Vamos ver Será que ele tá por aqui? Será que não? Será que sim? Será que não? Até agora eu não vi nada Tá Load energy Não esqueci Load energy Load energy É É do outro lado Tá, velho Meu Deus do céu, gente Até agora eu não vi nenhum corpo Nada do gênero Peraí Calma Eu vou tentar ajudar o Kik aqui O Kik tá meio estranho, hein É aqui? Não, não é aqui É do outro lado Ai, 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 ai Tá vermelhinho ali, ó Que a gente precisa ir lá, gente, ó A gente precisa ir lá correndo O ruim é que não dá pra correr direito nesse rolê aqui, velho Isso que é o ruim, mano Isso que é o ruim Pra cá Isso É o Não é isso aqui não, rapaziada Tá Nem ferrando que a gente perdeu, velho Não Ninguém arrumou o oxigênio, cara Eu não sabia Eu não sabia mexer no oxigênio Como que era? Eu também Na hora que eu apertei no 9 assim E apareceu um negócio, velho Ah, mano E era o Tijé, né Eu desconfiei que era o Tijé Sabe por que eu desconfiei que era o Tijé? Eu ia botar nele Sabe por que eu desconfiei que era o Tijé? Simplesmente pelo fato que ele era a única pessoa que sabia sabotar no joguinho É, mas eu tinha ensinado a todo mundo, né Aham, né Aham, né Beleza Vamos lá novamente Bora, rapaziada Olha o que apareceu ali pra mim, mano Simplesmente Impostor Paulinho, mano Bora lá, mano Vamos trollar geral Eu vou tentar meio que de primeira se matar alguém E aí eu vou lançar braba Fingindo que eu sou aqui normalzinho Eu vou matar sim Vou passar por cima do corpo Eu vou falar, mano Encontrei um corpo aqui, tá ligado? Tá, vamos lá Primeiramente eu tenho que fazer aqui, ó Uma task no Eipon, né Não esqueci Eipon, velho Ah, Eipon é literalmente aqui onde eu tô Deixa eu ver se eu tento fazer a cast aqui O que que acontece Será que tem como eu fazer a cast? Acho que não, né Acho que não, velho Tá, vamos lá Vamos fingir que a gente tá andando normalzinho Olha, eu tenho uma Uma castezinha pra fazer Lá no... Ah, peraí, peraí Se eu apertar tab Não é no tab? Ah, não, não É aqui, ó Tá, eu tenho... Eu posso sabotar Eu posso sabotar o reator Será? E aí, reatorzinho Será que eu sabotei? Será que eu sabotei? Mano, esse pau eu sabotei, velho É que eu não sei se eu sabotei, gente É porque... Eu não sei se acontece comigo, velho O que acontece comigo? Eita O que deu, galera? Será na minha frente, meu João? O Paulinho matou o cara na minha frente O meu João matou o cara na minha frente, rapaz Cala aí, cala aí Você matou o cara na minha frente, Paulinho Tá ensando o corpo Mano, o meu João Eu passei pelo cara Ele deu uma facada Calma aí, calma aí, calma aí Qual foi a quest que vocês fizeram, então? Mano, eu fiz do... Da salinha ali, tá ligado? Onde é o... Ai, como que chama? Airpont 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 ali, ó Foi a que eu fiz Tá, mas qual foi a quest? Qual foi? Qual era a quest? Mano, era do download Ô, na minha frente, o meu João, velho Pilantra Você matou o cara Você matou o cara Qual foi o seu caminho, meu João? Ué, eu saí daqui Eu fui pra... Fui pra sala de armas ali, né? E quebrei as cobblestones ali E depois eu desci ali Eu tava indo pra navegação Aí na hora que tava passando em frente pra navegação O Paulinho em cima do corpo do Tiges Mano... Ah... Mas ele não falou o corpo pra gente Antes Ah, nossa Mas quem é que tá matando? Ah, mano Eu vou de miojo, mano Eu vou de miojo, mano Ele tá muito estranho Mano, o miojo foi muito pilantra Ele foi na minha frente, velho Na minha frente, rapaziada Juro, mano Ele tá perdendo e rindo Ele tá perdendo e rindo É Nada a ver, mano Não fui eu não Foi o Paulinho Não, sai... Não, não foi, mano Juro Eu tava fazendo lá É É isso, acabou Muta, muta, muta Mano, mano Foi sem querer, velho Porque sem querer eu apertei no rolezinho Que tá aparecendo na minha frente Tá ligado? Na minha mão Tá, agora a outra cast que eu preciso fazer É na navegação, mano Tá Navegaçãozinha Navegaçãozinha Deixa eu ver A navegaçãozinha é exatamente aqui Onde que eu preciso fazer, ó Vamos lá Eu preciso fazer essa castzinha aqui, ó Se eu apertar aqui, será que acontece? Se a gente conseguir fazer? Acho que sim, né? Será que tem como? Navegação É, tá Faz de conta que eu fiz aqui, ó Tem outra pra fazer aqui Deixa eu apertar E... Ah, foi Completei a castzinha aqui, ó Foi, filhão Foi, foi Tá, tá o estãozinho aqui, né? Mas eu vou fingir que eu não sei de nada, né? E tudo mais Mano Ai, caraca, velho Mano, 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 mano Tá, eu tenho que fazer uma outra aqui também Então deixa eu clicar aqui pra fazer, né? Pra fingir que eu tô fazendo Aí é bom que dá uma subidinha ali em cima, né? Beleza É, eu tenho que ir lá pra shield, ó Lá onde que é o shield? Ahn É exatamente Shield, shield Shieldzinho Lá onde que é o shield? Eu não sei onde é o shield Aí lasca, né? Aí ferra um pouquinho o jogo Porque eu não sei onde que é Eu literalmente não sei onde é Tá Storage Será que tem alguém aqui pra me matar, velho? Será que tem alguém aqui pra me matar? Matar e ralar fora? Matar e ralar fora? Tá Será que é aqui? Aqui eu tenho alguma missão pra gente fazer? Deixa eu ver Ó, tem um cara ali fazendo tudo mais Mano, eu vou ficar de boa aqui, velho, ó Vou ficar de boa aqui Tentando ver se eu tenho alguma coisa Aqui, ó Tenho aqui pra fazer, ó Tá Tenho aqui pra fazer Vamos fazer essa aqui Fechou Enquanto isso Esse cara Tá, eu já passei ali muito, muito, muitas vezes Na frente do big, mano Eu vou tentar matar o stun Eu vou tentar matar o stun Porque ele me matou aquela hora, velho Vamos ver Vamos ver se eu consigo achar o stun, velho Eu só não sei porque Tá meio que dando umas travadinhas pra mim, velho Acho que é porque eu que tô segurando o mapa, né? Então tá dando umas lagadinhas Ó Aqui a gente consegue Hum Tive uma ideia Será que a gente consegue ir pra sala Nonde tem a... 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 Meio que enxerga tudo Deixa eu ver onde que é aqui, ó Nonde que enxerga tudo É a... Apertei Beleza Agora sim Ó, eu vou pra lá Vou pra lá Vou pra lá Agora sim eu aprendi como que eu uso o rolê, mano Caraca, eu não sabia como que eu usava o negócio Por isso que eu fiquei desesperado E matei o cara na minha frente Na frente do meu Calma aí, calma aí, calma aí Tá, tô chegando aqui, ó Tô chegando aqui Cheguei eu e... Ah, já arrumaram Fechou, fechou Quem que arrumou? Ué Quem que arrumou? Ué Tá, tem o kick aqui Tudo mais Vou vir pra cá Ô, mano Ó, pra cá não tem saída Pra cá não tem saída Tem que vir pra cá Ai Tem que vir pra cá e tudo mais O kick tá ali Vou dar a minha volta E vou tentar pegar o stun Mano, os cara tá ligeiro, fi Os cara tá ligeiro Vocês viram, né De shiftzinho ali na porta E tudo mais Pra ver se Enxerga alguma coisa Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Apaziada Não dá Não dá, mano O Paulinho é muito pilantra, velho É muito pilantra O que que eu fiz agora? Ele me seguiu Lá da elétrica Até lá onde Onde que fica O bagulho das luzes Aí depois ele viu Que eu fugi dele E ele voltou pelo mesmo Caminho da elétrica Que ele tava Ô meu filho Eu não sei se você sabe assim Mas você tinha dois caminhos Um pelo que o Big foi E o outro que você foi Filhão Não, não, não Ai meu Deus do céu, velho O percurso você tinha feito Você fez o mesmo percurso É, Kiki Peraí, peraí Ai, Kiki É, realmente Oi? Não, o TGA foi de base Mas foi porque ele caiu Eu acho Ah, sim Não sei Eu pelo menos Encontrei nenhum corpo Tá ligado? Não, não teve corpo Mas você me seguiu Muito hard Mano, o Kiki O Kiki ele nem vê nada E simplesmente Só porque eu tô andando Tá ligado? Atrás do cara Eu jogo no F5 Eu jogo no F5 Direto Ah, e eu não, né Kiki Gente, de qualquer jeito É bom a gente Dar skip Pra fazer as pescas É, mas A gente nem completou Mano, pra você ter ideia Eu vi o Big Ele passando Tá ligado? O Big tava indo Literalmente Passaram os dois juntos É, mano Ó, o Big Literalmente Ele tava indo Pro Lower Energy ali Tá ligado? Esse é o caminho aí Anda direito Anda direito Mano, o Kiki Que fica de shiftzinho Assim na portinha Se olhando assim Não sei se você viu Você viu isso, é isso? Mano, na pila atrás, velho Voltei aqui já Muta, muta, muta Mano, o Kiki é maluco, rapaziada O Kiki é maluco, velho Do nada Mano, vocês viram Que eu nem tava procurando ele, velho O Kiki do nada É louco, velho É louco, louco Tá, deixa eu fazer aqui Tentar fingir que eu tô fazendo A storage, mano Vamos lá A storage Ai, agora é o que eu vi ali Onde que é a shield, mano Nossa, nem dava pra ler direito Tá, é... A gente precisa ir pra storage E a storage É exatamente O que eu vou sabotar ali Por enquanto Aguenta aí Sai vazado Sai vazado Ai, eu acho que eu fechei a porta, né No caso Acho que eu fechei a porta Calma Calma Matei e saí vazado Calma aí Matei e saí vazado Vamos vir por aqui, ó Não tem nada aqui, né Tá, não tem nada por aqui Calma Calma Ai, eu... Hum... Olha isso aqui Mano, encontrei o corpo do... Do Star A gente encontrou, né Encontrou, né Eu tava perto de você Eu tava perto do Big Eu tava na câmera Eu tava na câmera Eu vi você indo No mesmo caminho que ele E saindo Não, mas... E não tinha saída Eu vi Eu tava vindo com o Big Só tinha vocês dois, mano Não vem meter o louco, não Não vem meter o louco Eu tava na câmera Você viu que eu tava perto de você, né, Bigzão? Então, mas você só vinha de encontro comigo Então, eu vim de encontro Mas o lugar que eu encontrei Não tava de encontro Eu voltei pra trás Onde foi? Você entrou Sabe, ó Você entrou Olha o percurso dele, Bigz Ó, Bigz Ele... Ele saiu de onde tá o corpo do Stan Ele se trombou com você E veio aqui denunciar Tá meio estranho Eu tava na câmera E eu vi você junto com o Stan Eu tava na câmera E eu vi você junto com o Stan Aham E o Stan passou E eu vou... E eu segui reto E aí? E o Stan não saiu mais de lá Tá lá o Morte da Silva Lá, coitado E quem que eu encontrei em seguida? Foi o Bigz Então E como que eu vi então? Se eu falei Eu dei a calcerta Eu dei a calcerta Então, você quer votar em quem, Bigz Se você quiser votar em mim Você vota em mim, ó E eu já dei meu voto Eu não vou votar em ninguém Ninguém foi jatado? Deixar era aos por elas Você é muito burro Muta, 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 muta Ai, meu Deus do céu, velho Vou botar o Kiki também Só pra lá que eu vou ser bobo Ai, rapaziada Ai, meu Deus do céu Agora os caras Moscou mesmo, hein, velho Os caras moscou mesmo Tá, se eu não me engano É aqui que é a sala de coisa? Acho que é aqui, ó Vamos tentar enxergar Onde tá o Kiki, velho O Kiki não tá aqui Não, não, na real que ele tá Na real que ele tá Não, não, aquele ali é o Big, né? O Kiki é verde, velho Calma Tá, nada Nada Nada, velho Caraca, onde que tá o Kiki, velho Literalmente, onde que tá o Kiki, velho Calma aí, calma aí Vamos tentar achar o Kikizeira, velho Vamos tentar achar o Kikizeira, mano Se a gente conseguir achar o Kiki A gente já ganhou o jogo, rapaziada Tá, eu achei o Big, ó Eu vou... Ai, galera, galera Mano, velho O cara na câmera, ele falando que viu o cara saindo de lá Meu Deus, velho E eu tava ameaçando o Big ainda Falando que era o Big que tinha matado Mano, mas eu quero saber Como que vocês não culparam o Paulinho Depois dele ter tirado eu daquela forma ridícula? É verdade, velho Então, né? Você esmoscou demais, mano Eu dei a calceta Eu dei a calceta Desde a terceira rodada Ai, meu Deus do céu Ah, tô rodando Desde a terceira rodada, ó Eu já tava morto na primeira Falei, ô, Miojão É, a primeira rodada Eu e o Mioj 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 Mas não fui eu que matou o Tijé, velho Não fui eu Ele caiu mesmo Foi sim, foi sim Você matou o Tijé na minha frente, Paulinho Foi, cara Ah, é verdade, né? É verdade, mano Nossa, é verdade Eu tô moscando, verdade Mas, gente, seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido, mano Se vocês quiserem mais, entendeu? Comenta aqui embaixo Que a gente pode fazer mais, fechou? Mas, é isso Um forte abraço E é nóis, galera Falou e tchau